E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aí de Dwarfus, eu tô aqui já jogando já aqui, e o mililobo já me cacetou parceiro Ah mano, eu vou por aqui guys, ó Meu bônus é estátua, eu tenho que terminar o turno na mesma célula onde eu comecei, então basta que eu não faça nada pra eu poder me dar bem aqui guys Eu já fui acertado já logo no começo da partida, o mililobo conseguiu chegar em mim lá com todo o PA que ele tinha, o PM que ele tinha O Javali vai conseguir chegar, mas não vai conseguir fazer muita coisa, mano Aliás, bota Javali nesse lugar aqui, velho, tem muito Javali aqui, mano Eu vou ter que colocar a espadinha aqui, e já vou providenciar um ataque nesse Javali aqui, porque eu sei que ela também vai acertar ele, provavelmente Ela vai acertar os três, ó Ela já mata um, já recupera um pouco a minha vida, eu vou tomar uma bafora aí, tá agora? Ah, ótimo, ele vai me empurrar antes da espada, então eu só vou tomar um dano Show! Aí guys, ele empurrou a espada com tudo? Já era de se imaginar, né? Aí, beleza Vou matar o outro também Eu não posso me mexer, senão eu perco o bônus, então eu vou ficar quieto O Presby que tá vendo lá atrás Vai ser um mob um pouco demorado, tá ligado? Em compensação, não vai ter problema nenhum, porque... É, eu não posso fazer nada, guys Eu simplesmente tenho que ficar parado aqui onde eu tô, velho A espada vai ter que ir lá cuidar deles Ela dá cabo dos dois sem morrer, eu tenho uma certeza disso O Presby que já começou a agir A espada vai ser empurrada pra minha direção O Javali vai vir pra perto Show, o Javali vai vir pra perto É meio ruim acertar aqui, mas eu vou acabar acertando a espada Vou acabar dando o maior dano que eu já dei Eu mesmo é que vou dar na minha própria espada, mas não tem problema Vou deixar agora ela se virar com os Javs Eles vão empurrar ela de novo Aí, bom, ele empurrou ela pra baixo Que ajuda um pouco a gente, tá ligado? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo upando, na verdade A gente vai... eu tô quase no level 52 Eu dei uma caprichada aqui pra tentar passar pro 52, tá ligado? Eu tenho que voltar uma célula antes do fim desse turno Senão eu perco o bônus Então eu só vou acertar ele e já volto A espada não conseguiu atacar Vou ser empurrado pro último quadradinho Vou ser fechado aqui Não há nada que eu possa fazer Eu tenho que encostar no Presby que é ali Mas o Presby também não vai conseguir me atacar aqui Ele vai ter que forçar a barra pra tentar me atacar Ah, ele vai ter que chegar perto Eu poderia andar pra cá, tentar dar um fogo nele e voltar Só que se eu tentar dar um fogo nele eu tenho medo de matar ele Então eu vou deixar a espada bater nele A espada se vira com ele Se ele quiser me matar ele vem pra perto Não quis Então eu vou terminar meu turno e deixar a espada matar ele Acabou Fizemos o bônus Ganhamos 44k de XP E nós estamos a 33k Do próximo nível É bom fazer esses bônus Lembre-se de que você deve procurar Então, segredos pra gente upar Primeira coisa, eu estou numa floresta Então enquanto eu estou upando Eu também estou cortando uma madeirite Pra variar um pouco Então eu paro um pouco, corto um pouco E sempre pegar esses mobs aqui 30k de XP por 3 inimigos Famosos mobs mais por menos Como é que você descreve um mob mais por menos Você vai atrás desse mobs Petulante Petulante é um baita bônus da hora Você faz o seguinte Você gasta isso aqui Você põe essa espada Você corre pra trás A espada tem 377 Ela vai lá bater no prespic O que você vai fazer no próximo turno? Gastar seu PA pra upar a espada Você vai usar Essa magia aqui Vai usar mais uma magia qualquer de custo de 3 PA Mesmo que você não acerte ninguém Só pra você gastar Todos os seus pontos Eu já vou fazer isso aqui Porque isso vai fazer a espada mudar A aparência E aí eu vou gastar isso aqui Lembrando que a gente está fazendo o bônus petulante Então eu não posso terminar o turno com nenhum ponto de ação Tem que ter um pouco de alternativa Se aquele aracne vier Ele vai me bater Ele poderia ter vindo me tirar PA Porque os aracnes conseguem fazer isso Tá ligado? Eles conseguem te tirar PA Como ele não veio me tirar PA Ele só veio me bater Não vai ter problema pra gente Tá ligado? Se ele me tirar PA Ainda tem uma alternativa pra gastar 5 PA Que é usar isso aqui E isso aqui Ou qualquer outra coisa que dê 3 PA O que eu vou fazer agora é me aproximar desse cara E começar a gastar todos os meus pontos de ação Lembrando guys Que ele deve morrer Ele já vai morrer agora Mas ele deve morrer Quando eu estou no último gasto de ponto de ação Então se você for gastar 3 pontos de ação só pra matar O teu bônus não vai contar Então você tem que errar a primeira skill Pra você acertar a segunda E com isso terminar a batalha Com exatamente 0 pontos de ação No seu turno Tá ligado? A gente subiu de nível E a gente vai pôr pontos na VIT Vocês estão ligados Que a gente vai fazer isso E agora vocês vão sentir o drama Mano A gente tá no nível 52 E eu vou fazer vocês sentirem o drama agora Nós vamos dos 52 para os 53 São 551K de XP Por isso que eu falei pra vocês Encontrem mobs mais por menos Porém Ao mesmo tempo Tentem não ficar procurando eles Por anos e anos Se você tá vendo que o mob mais por menos Vai demorar anos pra chegar Você aborta essa questão do mob mais por menos E começa a pegar Os outros mobs Esse é o melhor lugar pra você upar Do 52 para o 53? Eu não sei guys Eu não tenho certeza disso Eu não pesquisei nenhum lugar Pra gente poder upar Entendeu? Então eu tô indo meio que com a coragem Eu não sei se esse é o melhor lugar Mas Eu tô aqui Não tô? Então eu vou dar uma caçada por aqui Vocês estão vendo que eu tô tentando Né? Vocês estão vendo que eu tô tentando Achar os mobs E tá difícil Esse aqui tem 31k Mas ele tem 3 avracnidios É um mob difícil de a gente pegar A gente deu sorte Esse cara tem que morrer como? Tá Eles devem ser derrotados Na ordem designada Então eu vou tentar fazer um buff Beleza Vai ser um problema por quê? Porque o mililobo vai chegar primeiro Eu já tenho essa certeza já Tá ligado? Ó Ele vai buffar todo mundo agora O aracne já vai vir pra cima de mim Já Já vai me tirar PA Ele já veio pra me tirar 1 já Tá ligado? Então eu já vou fazer o seguinte Eu já vou me colocar aqui Eu já vou meter a minha espada aqui em cima Eu já vou dar um buff E eu vou ficar só esperando Esse cara chegar perto de mim agora Ele vai ter bastante PA Então ele vai chegar mais ou menos aqui Ele vai me tirar PA Com certeza Ah, ele nem fez isso Ele botou um aracne pra vir aqui Qual o problema do aracne? Eu fico preso Quando o aracne tá jogando perto de mim Eu vou ficar preso Não vai ter muito o que fazer Ele vai colocar outro aracne Pra jogar perto de mim Beleza E aí tomamos mais um breath E o aracne vai bater Um aracne de cada lado Então a gente se ferra Porque a gente não pode fazer nada A gente tem que eliminar um E depois eliminar o outro Tá? Eu vou encostar Não sei se é a melhor estratégia Mas eu tô encostando Tá? Ah, ele me tirou PA Como já era de se imaginar Eu não tenho duas magias de ataque Eu só tenho uma E agora esse cara me empurrou Pra um lado Pro outro chegar aqui E me tirar mais um PA também Então vou ter um problemão aqui Vai por mim Eu vou tentar fazer Acertar os dois E já perdi o bônus Perdi o bônus Porque eu dei 121 de dano No Javali sem querer Agora que eu perdi o bônus Agora é matar Quero nem saber Era pra eu ter conseguido fazer Tá ligado? Mas o problema É como eu falei pra vocês Mobs mais por menos Tem essas coisas Aracne de Franzino Não é legal De você pegar como mais por menos Eu só vou poder dar um ataque nele Porque ele tá me dando PA loss Pra caramba Ó 177 Critei Quase matei ele Critando O melee lobo caiu O problema é que O ultimar Black Need não cai Só que esse aqui tem 12 de vida E não se healou Então vai por mim Vai cair esse cara agora Show Tamo livre Ele se healou Então a minha espada não vai Mais matar ele Como era previsto Ó lá Eu tomando aquele velho Bom PA loss O aracne vai encostar em mim Ao invés de encostar No arvore aquilidia Beleza Vou tomar outro PA loss No próximo turno Que eu sei Esse cara também vai colocar Um aracne agora Pra me encher o saco Esse aracne vai encostar em mim E vai pedir pra morrer primeiro Senão ele vai Usar o PA loss dele E vai me tirar mais uns 2 PA No próximo turno Então não vou deixar isso acontecer Beleza Vamos nessa Tá matando minha espada Velho Olha isso Ele tá ganhando da minha espada Porque tá me dando PA loss Esse cara vai matar a espada agora Beleza E aí ele vai vir pra cima Só que eu já tenho um trunfo na manga Que é chamar uma outra espada Porque já deu o cooldown 109 Ela bateu muito Nesse bicho agora Tentou se rir lá Legal Eles não conseguiram Me tirar PA Nesse turno Então vou matar Esse cara E aí acabou a batalha Tá ligado Pra eu ter feito o bônus Eu não podia ter acertado Aquele javali Naquele momento ali Tá ligado Eu acho que Não vale a pena Fazer o bônus Não que eu seja Preguiçoso Mas assim Como eu falei Usar o aracnídeos 2 no máximo Mais de 2 Você vai ter muito trabalho Tá ligado Porque eles evocam o aracne E aí eles querem te dar o PA loss E você E eu não tenho esquiva de PA Pra escapar disso Então dá problema Tá ligado Foi quase uma barrinha aqui Né A gente pegou Lembrando que era um mob De acho que uns 30 cards XP Então isso podia Ó 31 cards XP De novo São 3 aracnídeos Tá ligado Desta vez eu não vou pegar Eu não quero saber Eu não quero saber De mobs desse tipo Não quero 3 aracnídeos mais Eu só quero pegar 2 Ou eu pego 2 Ou eu não quero saber De esses aracnídeos não Cara Na verdade eu vou fazer o seguinte Guys Vamos fazer diferente Eu vou usar esse cara E quer saber o que eu vou fazer Eu vou tentar a diferença Guys Eu vou tentar vir pra cá Ó No menos 2 Zero Menos 2 Zero Tá E o que eu vou fazer Eu vou lá pra perto da montanha do Saker Porque eu vou tentar pegar Perdão guys Ah Nossa Eu vou tentar pegar Os Os quarks Tá ligado A ideia é a gente achar os quarks Não em grande concentração Mas o suficiente Pra gente conseguir ganhar Uma boa Um bom XP E não Não se ferrar muito Vamos tentar contra 4 Tipo Pode ser que isso não dê certo Pode tá Eu não sei se isso vai Ou se isso não vai dar certo Manos Só que a questão é mais ou menos a seguinte Se você não tentar fazer a coisa fluir A coisa não vai fluir Então você tem que tentar fazer a coisa fluir Eles tem Quantos PMs? Eles tem Eles tem 5 PMs e 7 PAs Eles tem bastante pontos de ação Bastante pontos de movimento Ele me empurrou Que eu não imaginava que ele fosse fazer Vamos testar agora Pra gente ver o que a gente consegue fazer Tá A gente já perdeu o bônus Que era elitista A gente tinha que matar um quark em si A gente não conseguiu Então eu já Mas pelo menos eu já dei 200 de dano Nesses caras aqui Foi empurrado Tomei 13 Pelo que eu tô entendendo Todos os quarks empurram Já acabei de entender isso daí Tá A coisa mais normal do mundo É se ser empurrado por um quark 108 114 Tá Agora é hora da gente estudar Os sub Sub Os sub As sub habilidades deles Ele me usou pra se rilar Como ele tá com 205 Eu vou investir em tentar matar ele Alguma coisa aconteceu Houve redução de dano Ele se protegeu Contra o meu ataque Cara Esse também vai se proteger Pelo visto E esse também Eu não sei se eles estão Reduzindo o meu dano Vamos lá Vamos tentar entender O que tá acontecendo Tá Parece Que eles reduziram O meu dano Só aqueles que me bateram Reduziram o meu dano Eu vou colocar a espada agora Pra ajudar um pouco Esse quark aqui Ele tem menos 100 O quark azul Ele tem menos 100 De resistência inteligente Então ele morre muito rápido Só que eu fui empurrado Em direção a minha própria espada Meu Deus Será que eu consigo dar 200 De dano nele? 233 Foi quase isso Beleza Vamos nos livrar dele Deixa a espada bater Nos earth quarks Esses aqui são Eles não tem resistência Contra a agilidade O agility deles é bem ruim Contra o resto Eles atenuam Todos os meus danos Em 25% Espada tem 89 Ela ainda não vai morrer Então eu vou segurar as pontas Beleza Eu não sei o que ele tá fazendo Acho que ele tá atenuando O dano de novo Só que essa atenuação De dano dele Não tá funcionando muito bem Show Esse virou frango Minha espada não ataca Não sei o que tá acontecendo Com ela, hein, velho Não sei o que foi O que aconteceu com ela Mas ela tomou um reduction Ela não atacou Ela ficou os turnos Sem atacar Não sei se ela bugou Não sei o que aconteceu com ela Perdi bastante vida Nesses mobs aí De quark Sério Por 20 e poucos mil de XP Eu acho que não valeu Tanta pena, guys Ele não tá dando dano nela Eu não sei que tipo de dano Que tipo de resistência ele tem Ele tem 100% de resistência A terra e a ataques neutros Esse é o problema, guys Ele tá tendo 100% de resistência A terra e ataques neutros Dificulta pra gente Ovo do boaque de ar Invoca um boaque de ar O legal deles é o drop, né Eles dropam o ovo do boaque Que é um mascote Não sei se foi uma batalha tão proveitosa Vou ser bem sincero pra vocês Se eu pegar quark de fogo Eu não consigo matar Essa é uma batalha proveitosa 22k de XP Pra você matar Um esmaga-bola, velho Essa é uma baita batalha Boa, velho Tá ligado? Ou não, né? Pelo visto não é não Uma batalha boa Ele me tirou PA, velho Problema, hein, mano? Quantos tem de vida, filho? Você tem 900 de vida, filho? 900 de vida você tem É sério? Não, e o pior não é isso O pior é que ele me tirou 2 PA nessa porrada Nossa, mano Ele tá dando muito dano Não, velho Não era bem isso Que eu tinha em mente Ô, amiguinho Eu vou ter que apelar um pouco, guys Eu vou ter que usar O sofrimento positivo aqui, velho E eu nem sei se isso vai funcionar Porque eu não tenho terra Ah, mano Já era Acho que eu morri, guys Acho que eu morri pra esse Ele me tira muito PA, velho Não dá, mano Não dá Não dá pra lidar com isso É muito PA loss, velho Não é isso, mano Não tem como Me tirou de novo Mais PA ele me tirou, velho Ferrou, velho 143 de dano também Perdi um PA Dei 20 Recuperei 7 Acabou pra mim Acabou pra mim, guys Vai por mim Acabou, 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 acabou Acabou, acabou pra mim Acabou pra mim Nossa Pra variar, perdi Um ponto de movimento Minha espada não atacou Show Porque tá perdendo ponto E não tá atacando Perdeu 2 pontos Não atacou Um abraço Eu não consigo matar Um esmaga bola Eu acabei de entender isso Um esmaga bola É o meu fim Ou seja Aquele não é um bom lugar Pra eu ir Então talvez A gente pode tentar A planície dos escarafolhas Talvez seja mais Proveitoso Vamos testar Planície dos escarafolhas Vamos embora Talvez os escarafolhas Sejam mais fáceis Pra gente subir de nível Tá ligado Não que usar Vraquiridio Sejam difíceis Eles não são Mas talvez os escarafolhas Sejam mais fáceis Não Draco Peru A gente tá pegando Vários Drago Perus Aqui Eu não quero pegar Mobs contra Drago Perus Eu prefiro matar Escarafolhas É, os escarafolhas Não são tão bons Mano de XP Acho que os escarafolhas Não são tão Tão bacanas Assim, ó 12k 12k É pouco XP, velho Acho que vou ter muito trampo Pra pouco XP, guys Talvez não valha a pena Nada feito Péssimo, amiguinhos Péssimo Puta, 11k, velho Não, não dá Não dá não, guys Batalhinhas muito Muito, muito Muito ruimzinhas Com os escarafolhas Bom, vamos lá Vamos tentar mais algum lugar Vamos tentar Tainela Litoral Sufoquiano Sufoquia Limite da floresta Planície dos porcassos Ou o maciço de cânia Planícies rochosas Também tem Vamos pra planície dos porcassos Talvez a gente consiga Bater um porcassos Eu não sei se a gente consegue Bater um porcassos Mas a gente tem que tentar Mano Senão A gente tá ferrado Então vamos tentar Bater um porcassos Já que não Tem jeito Cara O problema é que são 12k 13k Também não é um XP tão atrativo Velho Precisava ser tipo Um lugar com XP Relativamente atrativo E vai por mim O único lugar com XP Atrativo aqui Realmente É ali embaixo Cara Tá Planície dos porcassos Não funcionou Vamos pro maciço de cânia Maciço de cânia Mais um lugar Bom 21k de XP Nível 175 Eu não sei se eu devia Encarar essa rapaziada 730 Por 920 Então Essa gente tem vida Vou falar real Pra vocês Quanto dano Eu dou em você Amiguinho 56 Quase nada 76 Menos ainda Mas eu vou dar mais de 100 Quando eu chegar Num determinado ponto Eu acho Eu acho Tá Aconteceu alguma coisa Tá O cara me acertou Beleza Todo mundo parou Emparelhadinho Bonitinho Vamos dar dano Em todo mundo O que eles estão fazendo Dando shield Neles mesmos É isso Tá Eu tô sentindo Que tá rolando Uma parada Muito sinistra Tipo se os caras Tão se auto escudando Eu já não vejo Isso como sendo Uma batalha Tão 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 Boa Porque Essa coisa De se escudar Não é Não é Legal Tá Vai Espada 565 Anda pro lado Amigão Perdeu um PA Ela Ela quis Se movimentar Meu Deus O bom empurrador Nossa O que me leva O que me leva a ter Um pouquinho de fé Nessa batalha É que até o momento Eu não perdi PA E nem PM Então assim Eles estão com 300 De vida Todo mundo Eu estou com 512 Então Nossa Agora começou Agora ele me encurralou Na parede E nós temos um problema É isso que eu entendi É isso que eu entendi Nossa Aí mataram Uma espada Aí me Trouxe o bar O inteiro Ah Eles me tiram Eles não me tiram O PA Eles fazem Pior que isso Eles me tiram O ponto de movimento Que é um Que não dá Pra gente perder Então realmente Os robôs Também não dá Guys Já era 124 Esse cara Vai me acertar Ele me puxou Agora ele me empurrou Agora ele me matou Resumindo Não é nas planícies rochosas Que a gente vai UPA Também Resumindo Depois de visitar Os lugares Que a gente visitou O melhor lugar Pra gente UPA Sem sombra De dúvidas É lá no litoral Sufoquiano Contra os Arvracnidios Que dão PA loss É o lugar Onde a gente encontra Mobs mais importantes Tá ligado Então tipo assim Esses mobs aqui São mobs que vão dar Tipo cerca de 20k de XP E você vai conseguir Matá-los Tranquilamente Entendeu Então assim Agora vocês perceberam Que o bagulho Começou a ficar Relativamente cruel Tá ligado Relativamente cruel Guys Relativamente cruel 10 12 10 Nossa Tá péssimo Velho Tá péssimo Tá péssimo Tipo é como se eu tivesse matado Todos os mobs Decentes Que dão XP Velho Olha isso Como eu não tô com Double XP Ó O problema é que 3 Arvracnidios Tudo bem É 27k de XP Ó Aqui tem 23 por 2 É melhor você pegar Esses dois Por 23k Vai por mim Não mano Não Não era pra você Fazer isso Sério Tudo bem mano Vai cara Fica com a minha espada Aí velho Não vem me tirar PA Por favor Não venha me tirar PA Isso Fica na sua Não Maldito Tá bom Enquanto você continuar Me batendo Tranquilamente Beleza Boa Só que eu perdi o bônus Já Tá ligado Então vê Vê por aí Tipo se você vai matar o cara Não adianta você querer fazer bônus Não vai adiantar Você tem que só matar Mata E um abraço Matou Talvez o segredo Seja esse Seja ir rápido Tá ligado Esse seja o segredo Se for mais rápido Você não demora Tanto tempo Nós vamos levar 20kzinhos aqui Levamos Show Aqui tem aqueles 3 caras Vamos pegar também Beleza Não foi tão ruim Místico Não tá tão ruim Pra gente Basta não usar Ataques físicos Nós né A espada pode atacar Normal Basta a gente não ficar Usando ataque físico Que tá tranquilo Eu vou colocar Na mesma Altura que você E vou jogar você E aí eu vou dar Um buff Aqui ó Pra 4 sofrimentos Positivos Eu acho que a gente Consegue quebrar Esse cara Sem mais problemas Tá Você botou o aracne aí Você tinha que botar O aracne aí Senão não era você 3 aracnes Já no jogo O problema é a demora Que é pra você matar Esses aracnes Cara Valeu Vai que eu tô te acertando Parceiro 16 Esse vai morrer Show A espada pode andar Pro lado do javali O javali vai pro ar A espada agora Beleza O que a gente tem que fazer A gente tem que se livrar Desse javali rápido Ó Tá perfeito Esse lugar Pra eu me livrar Dele Porque eu já me livro Também do aracne Tchau aracne Tchau java Boa O java já era A espada agora Vai dar uma tancada No aracne Então não vou perder vida Ele vai tirar A piada da espada Boa Enquanto ele continuar Nessa pegada De tirar os action points Da espada Tá bom pra mim Já usei uma magia Já vou deixar a espada Chegar perto Do tronco Certo O que eu vou fazer agora Eu vou pra cima Então vou puxar você A espada vai encostar nele Guys Então não tô preocupado Aí Encostou Encosta Isso Ela encostou Show Ele vai tentar bater nela Ele se rilou Velho Então vamos matar ele Se ele se rilou Vamos matar Sem piedade Vai espada Mata ele 85 Ela quase matou Velho Ele tá mal Colocou um aracne O aracne Foi pra cima da espada Eles vão tomar Um baita De um Eles iam tomar Uma magia direta Eles ainda vão tomar Uma Eles iam tomar Duas E quando esse cara Tomar ele vai morrer Morreu A espada agora Vai matar o aracne Vai matar esse cara Acho E acabou pra nós Beleza Ó 42k 42k Foi ótimo A gente saiu de nada E foi pra Dois cubinhos Aqui já Tá ligado E você tem que procurar Pegar esses mobs A gente tentou pegar Outros mobs Tentou Ir pra algum outro lugar Ah aqui tem 4 aracne Diz por 32k de XP Velho Isso aqui vai ser Ai Não é um bom mob Guys Não é um bom mob Nômade Esse dá pra fazer Só a gente tentar Se movimentar Em todos os turnos Beleza Venham para cima Ah Lá vem o aracne Lá vem o aracne Me tirando o PA Perdi um PA O duro É que eu tenho que fazer 4 PMs Tá ligado Porque eu tô de nômade Então eu tenho que me movimentar 4 vezes Velho Não é legal Não é nada fácil Na verdade Se você Fizesse um favorzinho De encostar Aí Eu ia gostar demais Filho Mas você não vai fazer isso Pra mim né Você não vai ajudar a gente Eita Que ele tá tirando o PA Da espada toda Lá vem mais um aracne Minha espada não vai atacar Nesse turno Devido ao fato De que todo mundo Perdeu o PA Espada não ataca Espada não ataca mais Nesse turno Deixar ela quieta Ela vai só se mover Ela atacou Puta que bom Ela tirou todos os aracnes De perto Que show Só que ela precisa Ficar mais Em outro lugar Ela não pode ficar ali Se ela ficar ali Ela vai me prejudicar Eu não vou conseguir acertar Ninguém se ela ficar ali Tá mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou só Tá Ele voltou pra um lugar bom Agora O outro também Porque dá pra acertar Muita gente agora Eu vou ajudar a espada Do jeito que dá Como eu tô com o PA Tranquilo Talvez essa árvore morra Agora Se você atacar Se a espada atacar A espada não tá conseguindo Atacar por causa do PA Que ela perdeu Velho Triste isso Em compensação Ela não tá perdendo Muita vida Então beleza Beleza Consegue atacar? Não Ela tá perdendo 3 PA Ela não tá conseguindo atacar Aracne Pra ferrar tudo E a espada Perdeu mais um PA Eu vou dar um jeito De dar cabo Desse aracne Vaza amiguinho Show Tô pondo uma segunda Espada na treta Guys Isso mesmo Dá pra você Por duas A minha primeira Caiu agora Vamos ver Quanto tempo Eles vão demorar Pra matar ela Depende de quanto tempo Eles demorarem Pra matar ela A gente vai embora Tudo isso Todo esse tempo É porque eu tô tentando Fazer um bônus De 50% De spoilers Que não é muito Tá ligado? Pra vocês terem uma noção Vai minha filha Acerta todo mundo Nice Talvez eu possa subir Aqui ó E colocar o cara Pra bater nessa reta Aqui Isso vai ser bom Ótimo O posicionamento Deles foi favorável Pra mim Esse cara Vai perder muita vida E eles acabaram De chamar os aracnes Então não tô preocupado Vai espadinha Puta, a espada Não consegue atacar Parece que não tiraram PA dela agora Vamos bater na árvore Vamos voltar pra trás Tem que lembrar o seguinte Que se você for Terminar a batalha Você precisa usar Todos os seus pontos Antes de você terminar Tá? Lembrem-se disso Quanto ele tem? 21 Então já vou usar Todos os meus pontos E matando a minha espada Eu vou terminar Essa batalha Beleza Nomade completo 49k 50k de XP Show 3 quadradinhos Cada quadradinho Desse aqui Tá subindo Cada 50k de XP Que a gente tá fazendo Tá subindo Um quadradinho Daquele A gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 quadradinhos Daquele pra subir Então agora Vocês estão começando A sentir o drama Pra subir de nível É esse drama aí Tá ligado? Deixa eu só ver uma coisa Vou dar só um Uma olhada aqui Porque parece Que Ah sim Eu tava no meio De um download De 1.3 giga Eu nem percebi Mas tudo bem Não tem problema não Como é que tá aí Tem mob aqui Pô Esse é um mob bom Cara É 23k de XP Mas só tem Javalis e Presby Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Acho que eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri bonito Guys Eu tô com essa certeza No meu coração Que eu acho que eu morri A não ser que esses 3 Javalis Vão pro saco Num turno só Mas eu acho muito difícil Eu conseguir sacar Esses Javalis Nossa Ensaquei 1 Nunca termine seu turno Nascer o adjacente De um adversário Tá É só não terminar O meu turno Se eles nascerem Do meu lado Não tem problema Eu só não posso deixar Eles terminarem o turno E aí Javal Você vai se mexer O que você vai fazer Nossa Ele usou 4 PMs Pra me quebrar as pernas Quanto você tem de vida? 117 Eu tenho 5 PA Se eu te errar Eu morro Se eu não te matar Eu morro Matei Beleza Não é que eu morro Se eu não matasse ele Eu perdi o bônus Tá ligado? Eu acho que tá na hora De eu colocar a espada Pra ajudar Porque a espada Vai fazer com que Eles mantenham o foco nela Quanto gasta a transposição? 3 PA Espada 3 PA Tá, eu vou fazer o seguinte Guys Eu vou tacar a espadocha Pra cá Beleza Eu vou me transpor Com ela E eu vou vazar Lá pra extrema direita Pra extrema esquerda Desculpa É o que eu podia fazer Eu não tinha muito o que fazer Se eu quisesse Completar isso aqui 85% de spoilers De 23K A gente vai pra quase 40 Se eu quisesse terminar Era isso que eu tinha que fazer Eu não tinha escolha Então eu tive que fazer Os spoilers desse jeito aí Pra nunca terminar Na célula adjacente De um adversário Foi o combinado Combinado não sai caro Então vamos nessa Vou tentar matar esse Javo Aqui Tem 250 de vida Eu não vou conseguir Fracassei Veementemente Não usei os meus PMs Vacilão Muito vacilão Cara Aí o O meu amigo Prespe Que fez o favor De me tirar o único PA Que eu Que eu podia usar Pra me Pra não me ferrar muito Beleza Show Tá O que eu tenho em mente Agora é que eu tenho Que me distanciar Daqui dois turnos Eu posso pôr outra espada Na jogada Ela vai se livrar Agora vai encostar no Prespe Beleza Prespe Boa Vai que tá o Prespe Agora Será que ele tá aqui? Será que ele conseguiu sair? Conseguiu Cara Ele conseguiu Ele conseguiu Sair de perto Da minha espada Eu vou saber Onde ele tá Agora Ele veio só matar Minha espada Maldito E eu não vou conseguir Acertar ele Eu não tenho Range suficiente Pra acertar ele Droga Eu podia dar Tract Mas isso vai fazer Ele se colocar Muito perto de mim Mas eu não quero Que eles cheguem Que tão perto Ele me tirou O PA Então eu me ferrei Some Ah meu Deus Que bicho chato Tá bom Eu vou colocar Minha espada Na jogada Vai minha filha Vai lá E faz seu trabalho Ele recuperou Minha vida Então ele acertou O Prespe Insistente Né Insistente Em focar O PA loss Acabou Show 43k de XP Transformamos O mob Em 43k De boa Ganhamos um presente Do jogo Que é isso aqui Ornamento Desafiador Honorável Tá Ornamento O que é um Ornamento E onde ele vai Né O que é um Ornamento E onde ele vai Alguém sabe O que é um Ornamento E onde ele vai Aqui eu não sei Acho que é aqui Né Ó Aliança Guilda Não Tem algum lugar Onde você coloca Seus ornamentos Ou então Ornamento Sei lá O que é o Ornamento Que você ganha Não sei onde ele vai O ornamento Não sei mesmo Ó 31k de XP 3 Avraknidios Franzinos 1 Prespe 1 Mililob 1 Javali Esse é um mob Que vai te dar Muito trabalho Não vale a pena Você pegar É muito trampo Ó Como vocês podem ver Eu subi pra caramba Com mais esses 40k Deu muito bom Mais esses 40k Na verdade Nem foi mais esses 40k Foi o título Do ornamento Que eu ganhei Foi o Ó 162k de XP A gente ganhou Com esse ornamento Resumindo Do level 52 Para 53 Nós somos salvos Pelo ornamento Que a gente ganhou Guys Tenso né Deixa eu ver Quanto tempo já deu De vídeo 39 minutos Até o momento Estamos nessa Vamos continuar Nessa direção Aqui Esquema É a gente Encontrar mobs O intuito É encontrar os mobs 21k 2 Avraknidios Tal Muitos Javalis E um Prespe Que acho que não compensa Guys É muito Javali Para matar Tudo bem Que eles morrem Rápido Mas é muita Coisa Para matar Eu acho Que a gente Está tendo A gente vai ter Que diminuir Um pouco Ter um pouco Menos de ganância Nesses mobs Mais por menos Eu acho Que 15k de XP Já é alguma coisa Que dá Para a gente Aceitar Se a gente Ficar procurando 30k A gente sempre Vai achar Os mobs Mais complicados Que tem Para 30k E nunca Vai conseguir Fazer nada Esse aqui É um desafio Difícil De fazer Mas que se você Fizer Você vai se dar Muito bem Que é o desafio De Intocável 110% Quer dizer Vai dar Mais de 30k De XP Você simplesmente Não pode Tomar dano Vou tomar dano Para o Aracne E vou morrer Perdi o desafio Nice Aracne Nice Você acabou De estragar O nosso desafio Parabéns Era difícil Fazer o Intocável Aqui Era muito difícil Se eu tivesse Colocado a espada Logo no segundo turno Eu não sei se isso Ia ter garantido O Intocável Para mim Porque Eles tem muitos Pontos de movimento O Aracne Geralmente Geralmente Ignora a espada E vem para cima De mim primeiro Para depois Ter algum tipo De reação Então Eu acho que Eu não ia conseguir Fazer o Intocável Se eu tivesse conseguido Seria bom Então a gente vai ficar Com 15k de XP O que dá até vergonha Porque a gente Estava subindo Para caramba A nossa A nossa barra Tipo Com 40k 50k E agora a gente Não vai subir Quase nada Eu vou fazer Diferente Já vou colocar A espada aqui Eu vou fazer A espada Colar em você Você faz um favor Para nós Colar nela Também Isso Vai Gruda nela Boa Que agora Você vai tomar Tudo Gruda nela Que agora É hora de você levar Tome Vase Foi isso aí Acabamos Ganhando Míseros 15k Quase Não subiu Nada Isso aqui Vocês terem uma noção Falta 158k Ainda 16k Vambora É isso aí De 15 em 15k Você vai Fazendo esquema 2x1 Quando o personagem For derrotado Um outro Deve ser derrotado Bem Bem zoado Esse bônus Bem difícil De fazer Esse é chatão Mesmo Sério Até porque Os inimigos Que tem São muito Sortidos Para esse bônus Não é muito Legal O Prespe Que com certeza Por exemplo Não é um inimigo Que você vai levar No mesmo turno Que você vai levar Algum outro Então vai por mim Esse desafio Não foi feito Para a gente Ó Aracne Bota Sword O aracne Ele é uma evocação Então Ele fica Naquela Naquele Naquele Caos Da evocação O mililobo Vai se movimentar Vai Vai vir para cima De mim Claro mililobo Claro mililobo Se não vem Não é você Né mililobo Vai por mim Agora eu vou Perder o bônus Porque o mililobo Morreu e eu não vou Dar 280 de dano Nesse javali Então agora eu vou Perder o bônus Ó 2 por 1 É muito bom Só que é difícil De você fazer Então Deixa eu ver se eu consigo Encostar nesse Prespic É o seguinte Se você sabe Que você não vai Fazer um bônus De uma forma Muito rápida A melhor coisa Que você faz É encostar Logo no seu inimigo E acabar logo Com ele Vai ó 167 Ficou com 3 De vida O filho da mãe E agora ele vai sumir Que vai me quebrar As pernas um pouco O outro se recuperou Ele Parece que não está Do meu lado Foi bem ligeiro Espada já quebrou O araque no meio Está com 90 De vida Já vou pôr A irmã dela Aqui já Já vou dar Um fogo Em você Legal que com Duas espadas Você recupera O dobro de vida Ó 85 Aí você recupera Mais vida Então no final Você termina bem 13k Aquele ali Aquele não vale a pena 13k é muito pouco Mais um pedacinho De barra De nada Que a gente subiu Foi pra 141k Faltante Uma bobagem 24k 20k Esse é bom Um arvraknidio Um prespic Um javali Por 20k de XP A joia Será que a gente consegue subir Em 50 minutos Pro level 56 Não sei guys Esse cara tem que morrer Por último É isso que esse bônus Está pedindo Então a gente vai Focar nos outros Quanto que é o spoiler 30% de spoiler Está ligado Aquela coisa Não é o spoiler Mais adequado Mas é um pedido Singelo Do jogo Vai montar o aracne Agora Pelo menos o aracne Encostou com honra Digamos assim Beleza Eu matei o aracne Agora eu vou colocar A espada do lado dele Já Para dar uma travada nele Como a espada demora Para agir E o prespic Está na linha reta Vai ser difícil Para ele chegar Eu vou tentar manter Essa linha O prespic Não vai conseguir atacar Ele vai sumir Vai ficar de boa Isso Eu vou dois Para o lado Eu vou matar Esse javali Eu vou voltar Para trás Da linha de fogo Do prespic Aí a espada Fez besteira Nossa Se bem que ela tirou Do 117 Do prespic Ela acabou Com o prespic Velho Não Ah não Isso é mentira Ah não Cara Não Não Você está de sacanagem Com a nossa cara Você não fez isso Você não fez isso Você não saiu Do lado da espada Para fazer isso Cara Quase a gente Perde o bônus Se esse prespic Sumir A gente perde o bônus Ainda bem que ele não sumiu Toma Isso é a inteligência artificial Do jogo Trollando o seu bônus Tá ligado 26k Beleza Boa Foi quase como Fazer dois mobs De uma vez só A gente está se aproximando Do level up Faltam dois quadrinhos Aqui 115k de XP A gente sabe Que isso aí é fácil De conseguir Não é difícil Esse é perfeito 28 29k de XP Gente E não tem um Arvraknid Eu franzino Nesse mob Puta É perfeito Esse mob Guys É perfeito Zombie Um ótimo Espolio Uma arena boa Tem um ponto de travamento Aqui Se eu jogar espada ali Eu vou travar muita gente E se eu eliminar o mililobo E os javalis A adjacência Cai por terra Então É muito bom Vai por mim Vai ser difícil De eles ficarem adjacentes Se eu travar um pouco A arena de combate O duro é que não tem linha Para ataque Para ataque Realmente não tem linha Prespe que sumiu Ligeiro Não posso Esquecer E acabar Me movimentando Acima do Esperado Tem que ficar de boa Usar sempre Só um ponto de movimento Aí Com sorte Esse javalis Já vai ficar travado Na espada Já não vai conseguir Se mexer Foi o que aconteceu Só que ele empurra a espada Então Isso é um problema Ele vai empurrar ela Eu vou tentar matar O javali agora Já usei um PM Show Beleza Só posso usar Um ponto de movimento Por turno A espada Viu uma oportunidade De bater no mililobo Beleza Eu não tenho como Fazer nada aqui Então eu vou só Me virar Ótimo A espada ainda bateu No javali Que da hora Isso fechou O ângulo do javali Beleza Muito bom Isso Todo mundo ganhou Um PA Graças ao nosso amigo Ali O javali conseguiu Fazer um Um milagre Ali Ele se movimentou E me atacou E morreu Beleza A espada vai fechar O mililobo agora Não, não vai Vai bater no javali Achei que a espada Fosse fechar o mililobo Tá bom Agora acho que já não é Hora da espada Começar a fechar ninguém Não vai valer a pena O que eu vou fazer agora Usar um PM E colocar Uma segunda espada Pra dar mais dano Aí Acho que esse mililobo Caiu Por causa das duas espadas Guys Nice Legal Se você não Não matar Elas Elas vão virando Três Quatro Espada Espada é show Já foi bater no javão Ali Sem dó Nem piedade O javão Já empurrou ela Eu vou usando um PM Me aproximando Aqui Foi o java Agora tem que esperar O prespic Vou voltando pra trás Aqui Muito difícil agora Eu não consegui fazer Esse bônus Porque o prespic Ele não é muito De chegar perto Tá ligado Ele é um bicho bem Bem Ele fica bem pra trás Ele não gosta De chegar perto Infelizmente Minha espada Não vai abrir espaço Pra outra espada Mas ela consegue acertar Então acabou É nóis Aí 44k Num mob besta 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 Essa foi perfeita Guys E aqui tem 26k 3 airvacnidios E um prespic Olha Se eu pegar E fizer o bônus A gente vai longe É um mob difícil Mas eu vou pegar Tá A arena de combate Mudou completamente Então eu vou Lá pro outro lado Dela Quem tem que morrer Por último É o prespic Show O que que eu vou fazer Pilantragem Qual é a pilantragem Se o prespic Tem que morrer por último Então eu vou Me distanciar Já vai mandar Um aracne pra cá Eu já vou mandar Uma espada pra lá Como eu não preciso Me preocupar Com a minha movimentação Eu vou deixar Essa espada Tranquilona Nós não temos Nenhum mob Nós não temos Nenhum cara Que vai empurrar Também Pra fazer Diferença Nenhuma Então beleza A gente não tem Um empurrador Aí nessa No meio Dessa treta Então eu vou Simplesmente Evocar aqui O problema É que se o prespic For acertado Pela minha espada Ele não vai aguentar Dois turnos Então eu acho Que talvez Tenha uma hora Hum E a pior é que Ele vai ser acertado Ele vai fazer questão De ser acertado Pela minha espada Já foi Acho que eu não vou Conseguir matar O prespic Por último Uma vez que É pra matar Esse prespic Por último Eu vou ter que Fazer uma manobra Hiper arriscada Que é Transpor com ele Essa é a manobra Hiper arriscada Que eu vou ter que fazer Isso significa Entrar no meio Do covil Do P.A.Loss Mas eu não tenho Outra opção Se eu não faço isso O prespic Vai me causar problemas Hum Acho que Eu entreguei 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 Quando eu matei Aquele Arvac Ligia Entreguei o bônus 35% De spoilers Que a gente jogou Fora Não foi minha intenção Mas joguei fora Realmente 35% De spoiler Bobagem Bobagem toda Que eu fiz Eu deveria ter matado O Arvac Eu deveria ter dado Dano Duplo Nos Arvac Ligios De baixo Pra não ter matado O prespic Acho que Meu erro Foi ter Tentado matar O prespic Não deveria ter Feito isso 306 274 Eu vou ter que Bater nesse Bichão Toma filha Bom Se não tiver Nenhum empecilho Aqui Eu vou colocar Uma segunda espada No próximo turno Pra já dar um dano Ele não vai deixar Eu fazer isso Malditará Tá bom Vou fazer o seguinte Vou colocar Outra espada E vambora Show E vou trocar De lugar Com você Ainda usando Meu assalto Vocês vão apanhar Tudo O bom É que recupera A vida Não sei Muitas preocupações E como eu não ligo Dei porrada Em todo mundo Vamos um pra baixo Agora aqui Ver o que a gente Consegue encontrar De importante Tem mais alguém Aqui Tem mais um mob Aqui Não foi uma Uma experiência Muito ruim Que a gente pegou Não A gente está Na verdade A 43k De subir de nível Então a gente está Bem perto Lembrando que Se a gente não Tivesse pego Aquele ornamento Que a gente acabou De pegar Então na verdade A gente estaria A 162k De subir 200k De subir Então vocês começaram A ver que a coisa Começou a pegar Tá ligado Uma coisa que a gente Pode fazer Para melhorar A situação Seria procurar Um set De wisdom Porque o set De wisdom Vai fazer você Ganhar mais XP Durante as batalhas Tá ligado Os sets De wisdom Não fazem Milagre Tá Mas seria Importante Na verdade A gente tem Um set De wisdom Que é o do Prespick A gente tem Um set Prespick Pronto Tá Porque eu dropei O anel Dropei as botas Dropei tudo Então a gente tem Um set Prespick Só que o problema É que você tem Que tomar muito cuidado Porque quando você Pega um set Prespick De wisdom E começa a fazer As coisas Vai baixar um pouco A nossa inteligência Vai baixar um pouco A nossa vit E não é legal Parece que tem Se a arena de combate For favorável Grandes chances Da gente fazer o bônus Se o bônus for legal Na ordem crescente Então você 39 27 30 E 33 Então esse cara Tem que morrer primeiro Vou entrar na reta dele já Difícil matar Esse aracne de primeiro Viu velhos Se tiver aracne A gente não vai conseguir Acertar ele direto Capacidade de movimento Dele também é pífia Bem pífia Beleza Já vou chamar Espada da brutalidade Aqui Mais um aracne Pra encher o saco Claro O Java ganhou 4 pontos Velho O bichão botou Outro aracne Pra tirar a PA Vai tirar a PA Da minha espada Tirou a PA de mim Mas é um filho Da mãe mesmo Velho Quem tem que morrer Tá É crescente Então você Você E você Tchau Buff Esse Java ali Não tem pontos suficientes Pra sobreviver Muitos turnos Contra o Aracne de franzino Então vou ter problema Ainda bem que ele Empurra a espada Esse é o level 27 Tá completamente Fechado Eu não tenho como Matar ele Tem como acertar ele Se eu vier até aqui Tentar bater aqui Ainda bem que ele tem 250 Talvez eu consiga Vou conseguir Beleza Esse cara morreu 33 39 E 30 O próximo é o Javali É Foi ótimo Esse cara ter entrado Foi ótimo A espada ter entrado Na nossa frente Porque isso vai fazer Com que o Javali morra Ó Show 30 Agora você É o 33 É isso E Voilá Deu muito bom Isso aqui Só matar esse cara Agora no level 39 Um abraço Nossa Acabou dando muito bom Acabou dando muito bom Vai por mim Vai tomar um power Agora Espadinha vai bater nele Ele deve grudar na espada Agora e mandar um aracne Falei Aracne vai colar ali A gente nem precisa Da outra espada A gente já tá com sangue cheio Então vamos arrebentar E 53 É isso aí O objetivo do vídeo já foi Como é o par um level Quando você tá acima dos 50 É isso aí mano O par um level Quando você tá acima dos 50 É isso aí Que vocês acabaram de ver Próximo level Em 578k De XP Beleza Então é isso Que eu queria mostrar pra vocês Muito obrigado Pra vocês terem assistido esse vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve aí Vem muito mais dofos por aí Trampo Level up E um monte de coisa Beleza E a gente se fala no próximo vídeo Abraço